Olá, bom dia em Manaus, 9 horas e 58 minutos, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Federal realiza operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 100 milhões em recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. O repórter Juscelio Paiva tem mais informações, Juscelio. É isso mesmo, a operação Maus Caminhos investiga o desvio de 112 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Desde o início da manhã de hoje, agentes da Polícia Federal e funcionários da Controladoria Geral da União, da Receita Federal e também do Ministério Público Federal estão nas ruas para cumprir os mandados de prisão e também de busca e apreensão. De acordo com a PF, a operação Maus Caminhos tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. A organização criminosa investigada utilizava uma entidade social sem fins lucrativos que foi criada com o nome de Instituto Novos Caminhos para fugir de procedimentos licitatórios e permitir a contratação direta de empresas prestadoras de serviços que atuavam no desvio de recursos. As investigações apontaram que em 2014 o governo do estado contratou as empresas para atuarem na administração das unidades de pronto atendimento aqui do Amazonas, que atuam em Manaus e também em Tabatinga e uma unidade que atua nos serviços prestados a pessoas dependentes de drogas em Rio Preto da Eva. De acordo com as investigações, todo o dinheiro desviado pelo grupo servia para ostentação. Eles compravam casas e a suspeita que eles tenham adquirido com o dinheiro desviado até helicópteros e também aviões. Os mandados estão sendo cumpridos em residências e condomínios de luxo aqui em Manaus. Mais informações no decorrer da programação do Agora e a cobertura completa no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Obrigado, Juscelio. Justiça Federal aceita a denúncia contra amazonense acusado de terrorismo. O motociclista morre em colisão com ônibus na Alameda Cosme Ferreira. Veja no nosso resumo de notícias. Um acidente envolveu três veículos e deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda, na Avenida Grande Circular 2, Em Nova Cidade, Zona Norte, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover duas das vítimas que ficaram presas nas ferragens. De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por este caminhão, que tentou fazer uma ultrapassagem e bateu no ônibus. Os feridos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e socorridos pelo SAMU. Eles foram levados ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. A Justiça aceitou a denúncia oferecida contra o amazonense Osiris Mores Lund pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa e corrupção de menores. Ele é um dos oito investigados na Operação Hashtag, a primeira antiterrorismo no Brasil. Osiris teve a prisão temporária convertida em preventiva e ficará detido por tempo indeterminado. A Operação Hashtag investiga a possível participação de brasileiros em uma organização criminosa internacional com uma célula do Estado Islâmico no Brasil. E na manhã de hoje, Josamin Ramos, de 25 anos, foi atropelado por um ônibus articulado, depois que a moto dele colidiu com outro carro na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. De acordo com a polícia, a vítima se desequilibrou e a moto acabou batendo na traseira de um carro prata. O motociclista caiu e teve o corpo esmagado pelo ônibus. Um grande congestionamento se formou na área. Agentes do Manaus Trans foram acionados para controlar o tráfego. E o motorista do carro prata fugiu do local. E um cabo da polícia militar foi atingido com um tiro durante uma tentativa de assalto no São José. As informações com Bruno Fonseca. É isso mesmo, o cabo da polícia Rodolfo Telheria Neto, de aproximadamente 40 anos, foi atingido por um tiro após uma tentativa de assalto em um açougue na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste da capital. As imagens do circuito interno do açougue registraram o momento. E é possível ver a hora em que o assaltante chega armado e anuncia o assalto. Em seguida, ele é surpreendido por alguns disparos feitos pelo cabo. Houve troca de tiros. E foi na hora em que o policial foi atingido. O assaltante conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Lúcio, onde passa bem. Eu volto com você no estúdio. E olha, o suspeito de ter atingido o PM já foi identificado. É Silas Ferreira da Silva. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele, é só ligar para o número 181 da Secretaria de Segurança Pública. Faltam 12 dias para as eleições. E mais de 400 urnas que vão ser usadas no dia da votação foram enviadas para os municípios aqui do estado. Daqui, elas são transportadas por caminhões. Este aqui ficou carregado com 438 com destino a nove cidades do interior do Amazonas. Dentre elas, Manicoré. Só que alguns municípios receberam as urnas com antecedência por causa da baixa nos rios. A primeira fase foi a fase da ida das urnas para os polos, onde lá elas receberão as cargas devidas. E também tem a questão dos rios. Serão 3.200 urnas no interior e mais 3.500 aqui em Manaus. E mais as reservas. Um total de 7.300. Aqui neste setor, funcionários terceirizados do TRE fazem a programação. Depois, as urnas são lacradas. Nesse processo, nós vamos instalar todos os eleitores que estão votando em determinada urna e a foto dos candidatos que vão aparecer. É a urna para a eleição. Foi realizado também um treinamento com os mesários que vão trabalhar nas eleições aqui na capital. O objetivo é fazer com que eles dominem as urnas, para que no dia do pleito possam resolver eventuais problemas. Como é ano da biometria, para que eles venham estar aptos para receber o eleitor e também repassar toda essa orientação que nós estamos dando, esse treinamento para eles, para o eleitor. Clauber vai ser mesário pela primeira vez. Creio que a maioria é um primeiro contato com esse trabalho. Então, esse treinamento é fundamental para todos nós. Mais de 30 mil pessoas vão trabalhar nas eleições municipais aqui no Amazonas. E a greve dos auditores fiscais continua. No Porto Chibatão, a liberação das mercadorias chega a demorar oito dias. E se isso continuar, o comércio e a indústria devem ser afetados aqui no Amazonas. 4 mil contêineres com mercadorias estão parados neste porto, na zona sul da capital. Os auditores intensificaram as fiscalizações. Antes eram cerca de 2% das cargas que eram vistoriadas. Agora, todas elas passam pela fiscalização. Fizemos um acordo em março de 2016 para ser cumprido em julho. Estamos em setembro e nada foi cumprido. E como forma de protesto, nós aumentamos a quantidade de itens de cargas a serem fiscalizados. Em todo o Brasil, nos portos, aeroportos e pontos de fronteira. O acordo, ele simplesmente é mais uma ferramenta no combate à corrupção. Aumentaram as fiscalizações das cargas, agora o processo é mais lento. Mas isso pode trazer prejuízos. E os principais prejudicados são a indústria e o comércio de Manaus. Nós não temos ainda informação de nenhuma empresa, indústria, que tenha paralisação na sua linha de produção por falta de insumos. Mas esse risco existe e é grande quanto mais perdure essa ação por parte da Receita Federal. Os auditores fiscais querem um reajuste salarial e a aprovação de alguns direitos na categoria. Uma nova reunião está marcada para os dias 4 e 5 de outubro. O 21º Festival Brasileiro de Trombonistas iniciou ontem no Teatro Amazonas e vai até sexta-feira, com uma vasta programação. E o melhor, é tudo de graça. Ao som dos trombones, músicas da Amazônia. O coral tubones da Universidade do Estado do Amazonas fez a abertura ontem à noite do 21º Festival Brasileiro de Trombonistas no Teatro Amazonas, considerado um dos maiores festivais da América Latina. É o 22º Festival Brasileiro de Trombonistas e nesse evento nós teremos atividades científicas, pedagógicas e principalmente artísticas, né, que é o lado musical, aflorando com o trombone. O teatro lotou. Quem foi, pôde conferir grandes clássicos da música amazonense, como o famoso tic-tic-tac. Vermelho. Músicas regionais. Acrescenta muito, principalmente para o nosso enriquecimento, né, cultural, nossa formação, tudo isso faz parte para que cada dia a gente venha tendo mais cultura, né. O evento, que também é pedagógico e faz parte da primeira conferência dos professores de trombone do Brasil, vai até sexta-feira, com entrada gratuita. E teremos concertos hoje com a Camerata Chofar na PIB, na Joaquinambuco. Na quarta-feira no Teatro Amazonas, novamente, com a participação da Amazonas Band e Solista Nacional. E na quinta-feira, três americanos e dois grandes trombonistas brasileiros falando com a Amazonas Filarmônica. E na sexta, o encerramento às 18h30, no Largo de São Sebastião. Todo mundo convidado, vai ser uma trombonada, mais de 60 trombones tocando junto, vai ser uma festa. Bem legal. Dez horas e oito minutos em Manaus, Boletim Tempo, amanhã, termina aqui. Mas fique com a gente, porque daqui a pouco tem o programa agora, às 10h50. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho